E aí, seus lindos, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de tutorial. Eu tava muito ansiosa pra gravar esse tutorial com vocês. A gente vai fazer junto uma maquiagem na cor do ano. Na cor do ano pela Pantone, que é o Classic Blue. É aquele azul propriamente dito, um azul mais escuro. Eu vou colocar do lado aqui a cor da Pantone Classic Blue pra vocês entenderem. É um azul meio royal, meio marinho, mas é aquele azul puro, né? O azul clássico, o Classic Blue. E a gente vai fazer junto uma maquiagem nesses tons. Será que vai ficar bom? Continua assistindo que você vai descobrir. Chegou agora, gente. Aproveita pra já se inscrever no canal. Clica no sininho também pra saber quando tem vídeo novo, você vai descobrir tudo. Deixa um like nesse vídeo também pra ajudar na divulgação, pra gente poder crescer junto. E comenta pra mim qual tutorial você quer ver aqui no canal, se você gostou dessa escolha da Pantone. A Pantone, pra quem não sabe, é um centro de referência em cores. Então essa cor aqui, o Classic Blue, ele vai ser visto em tudo, gente. Não só na maquiagem. Ele vai ser visto na moda, ele vai ser visto na decoração, em um monte de coisa. Às vezes nem é. Às vezes a Pantone fala uma cor que nem é, assim, a cor mais forte. Mas eu achei muito bonita, eu gosto muito de azul. Então bora logo conferir essa maquiagem, começar. E lembrando que esse vídeo, ele é uma colaboração com outras amigas que também são youtubers. E também prepararam um vídeo sobre esse tema, sobre o Classic Blue. Então terminando esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o link de todo mundo que participou, aqui no box de descrição. Terminando, vai lá ver o que elas prepararam. Vamos começar nosso tutorial? Bom, vamos lá, gente. Já estou aqui com a pele preparada. Eu já preparei, tenho o passo a passo da minha preparação de pele atualizado aqui, aparecendo pra vocês. E caso você seja novo, saiba que eu começo as minhas maquiagens pelos olhos. Pode parecer bizarro, mas eu prefiro fazer desse jeito. Porque eu acho que se borra aqui embaixo, dá tempo da gente limpar, da gente consertar, antes de começar a fazer a pele. Então vamos lá. Sempre que eu tenho essas maquiagens, assim, mais elaboradas, eu gosto de usar essa paleta grandona aqui que eu tenho, que é do James Charles com a Morphe. Porque ela tem, gente, a sério, todas as vezes que eu preciso fazer alguma maquiagem numa cor, assim, muito exata, eu consigo encontrar. E aqui, gente, por acaso, nós temos o Classic Blue, tá vendo? A gente tem todas essas opções aqui, mas essa aqui eu acho que é a que mais se aproxima. Então essa paleta, gente, ela super me salva. Ela é incrível. Mas você pode usar aquela paletinha, às vezes, mais barata, que você tem, não tem problema. O importante é ter esses tons de azul. Pra fazer a base do nosso olho, eu vou usar outra paleta. Essa paleta aqui, antiguinha, que eu tenho, que ela é da Sephora. E ela tem vários tons de azul, tá vendo? Eu vou pegar, gente, esse azul, não é o branco, eu vou pegar esse azulzinho, mais claro. E vou fazer a base do nosso olho. Então eu vou passar em toda a pálpebra e vou subir até o côncavo, tá vendo? Até esse ossinho aqui que a gente tem. E viram que só essa cor aqui da Sephora, eu gosto muito dessa paleta. Nossa, mas ela é tão antiga. Mas eu acho que ela pigmenta super bem. Agora a gente vem com a cor propriamente dita. Eu tô bem na dúvida de qual que eu vou usar. Eu vou pegar, gente, esse tom aqui, ó. Que chega mais próximo, tá vendo? E eu vou passar ele em todo o cantinho externo dos olhos. Tô usando o mesmo pincel, tá, gente? Mais gordinho. Pode aproveitar pra subir bastante ele aqui também, que a gente acaba juntando com a outra corzinha de base que a gente usou. É isso que eu digo pra vocês, ó. Tá vendo que escorre um pouquinho aqui pra baixo? Pode deixar. Se você tiver feito a pele, aí vai atratalhar. Por isso que eu gosto sempre de começar pelos olhos. Agora, gente, eu vou vir com esse tom de azul, esse aqui, ó, tá vendo? E vou trazendo essa sombra pro cantinho interno dos olhos, mas não vou passar no cantinho. No cantinho a gente tem um outro produto pra passar. E agora eu troquei o pincel, tá, gente? Peguei outro, porque como são cores bem diferentes, eu quero deixar esse contraste bem marcante. Tá lindo, né? Com esse negócio aqui embaixo, mas calma que eu vou resolver, tá, gente? Agora, gente, no cantinho interno, eu vou usar esse pigmento. Aqui, na verdade, é uma sombra em pó da Tracta, na cor White Silver. Eu gosto muito de usar. Eu vou até pegar um pincel mais fininho. Eu gosto muito de usar essas sombras em pó da Tracta. Eu acho que fica super bonito, sabe? A gente consegue deixar um detalhe bem bonito pros olhos. Eu tenho, acho que, todas as cores. Esse é muito bonito. E a gente coloca bem aqui, ó. Dando batidinha, tá vendo? Só pra ficar esse detalhezinho mesmo aqui, ó. Agora, gente, estamos quase terminando aqui a pálpebra superior. Eu vou pegar esse azul bem clarinho e eu vou jogar ele um pouquinho por cima aqui dessa outra cor. Só pra gente fazer um degradê bem bonito. E tá bizarro isso aqui. Mas eu prometo que eu vou arrumar. Pronto, gente. Vou arrumar, peguei aqui meu algodão, minha água micelar e eu vou dar um jeito aqui nessa parte de baixo. Mas, gente, especialmente quando vocês forem fazer maquiagem que tenha bastante cor, ó. Eu tô aproveitando já pra já dar um acabamento aqui, tá vendo? Deixar ele mais inclinadinho, mais puxadinho aqui a parte das sombras. Especialmente quando vocês forem fazer maquiagem muito colorida, façam o olho primeiro, gente. Vale muito, muito, muito a pena. Por mais que vocês pensem, nossa, tá dando tudo errado, vocês vão ver que na verdade não tem nada dando errado. Tá tudo certinho. Viram só como melhorou bastante? Pois bem, vamos agora para o delineador. Eu não sou a melhor pessoa pra passar delineador. Eu nem vou puxar muito, gente. Eu vou passar um delineador de caneta que eu tenho, que ele é muito bom. Mas você pode usar o que você quiser. Na verdade, gente, mudança de planos, eu vou usar o cajal da Vult pra ele ficar um pouquinho mais definido. Vou tentar, tá, gente? Porque normalmente fica muito diferente um olho do outro, que eu não enxergo muito bem desse olho. Mas vamos lá. Aqui você pode fazer do jeito que você acha melhor. Eu acho que tem que ser... Se você tem o olho gordinho, como o meu, faz ele menorzinho, sabe? Não puxa muito pra gente deixar evidente aqui as cores. Que é o mais importante dessa maquiagem é aparecer o azul. Então faz bem delicadinho. Vamos agora para a pálpebra inferior. Eu peguei a paleta da Mari Saad, a Twelve Shades. E eu vou passar, gente, essa cor aqui. Tá vendo que ela é um verdinho, meio azul, mas muito bonito. Que é a Unexpected. E a gente vai fazer, gente, como se fosse um lápis, sabe? Bem rente aqui a linha d'água. E aí, por baixo, para a gente fechar, eu vou passar esse lápis aqui da Essence, que é o Long Lasting. Ele é bem na cor, no Classic Blue. Ih, mas a cor exata dele é a número 9. E a gente pode passar aqui também bem rente, ó. Falei que era para finalizar, gente, mas eu vou jogar mais uma corzinha. Aqui, porque tá muito só o lápis, sabe? Eu gosto sempre de jogar uma corzinha embaixo também. Peguei a minha paleta Cupcake da Ruby Rose. E ela tem esta cor aqui. Tá vendo que ela foge? Ela é bem mais clara. Ela é um verdinho mesmo, mas eu acho que vai ficar bem bonito. E a gente pode passar embaixo do lápis também, dando aquela esfumadinha. Vamos agora para os cílios, gente. Eu não poderia passar nada nos cílios, porque eu tô com uma alergia nos meus cílios. E, teoricamente, eu não deveria passar nada para poder tratar essa alergia. Mas temos que trabalhar, temos que gravar maquiagens. Tem muito boleto chegando em casa. Então, vamos lá, gente. Eu tô sem cílio postiço, eu não tava usando. Então, eu vou passar máscara mesmo. Mas, se você quiser colocar cílio postiço, eu acho que fica lindo nessa maquiagem. Para os cílios, eu vou usar essa máscara, que é a Bad Girl Lash, da Benefit. Eu gosto dela, que ela é pequenininha. Eu acho ótimo para levar na bolsa. Ela tem um pincel bem grossinho. Então, a gente consegue dar bastante volume. Vocês viram, gente? Eu amo essa máscara. Ela dá um super volume para os cílios. Eu vou passar um pouquinho aqui embaixo também. E não vou passar muito mais, não, tá, gente? Por conta dessa minha alergia nos cílios. Mas, se você tá liberado, quer usar, pode usar a máscara da sua preferência. Pode usar cílio postiço. E agora, a gente vai para a pele, gente. O primeiro passo da pele é a base. De base, hoje eu vou usar a Ultra HD, da Make Up For Ever. Eu tô apaixonada por essa base. Todo mundo me dizia que ela era incrível e eu não dava muito a bola. Mas ela é mara, ela é incrível. Óbvio que você pode usar uma baratinha também. Eu acho que aquela da Boca Rosa funciona muito bem aqui para essa maquiagem. Porque o ideal é a gente deixar uma pele bem bonita. Usar uma base que tenha uma cobertura mais alta para combinar com esse olhão, né? Então, bora lá. Ah, e a minha cor, gente, da base é a Y225. Base pronta. Vamos para o corretivo. Eu vou usar com vocês hoje o Shape Tape, mas eu também gosto muito da Tracta, indicando um nacional. O corretivo aqui para essa maquiagem, ele tem que cobre bem, assim. Se você tiver olheiras, cobre bem. Porque é para a gente deixar, como eu falei, o destaque para os olhos. A pele vai ser toda muito natural, deixando mesmo o destaque para os olhos. Então, vamos lá. Amo esse corretivo, porque ele é bem grosso, tá vendo? Para aplicar. E ele também já aproveita para dar, além de camuflar, ele dá uma iluminada nessa região. Então, é bem legal. Olha, gente, como já dá outra cara aqui para a maquiagem, só com a base e com o corretivo. É outra coisa, né? Nossa, sensacional. Já estou amando. Agora, gente, vamos passar um contorno nessa maquiagem. Eu vou usar o meu contorninho da Vult, que eu gosto bastante dele. Eu acho mais fácil fazer o contorno em stick, que você já coloca, mas se você quiser fazer com bronzer, também dá certo. Lembrando, gente, eu gosto sempre de avisar que contorno, ele é muito pessoal. Cada pessoa vai ter o seu contorno, vai ter os pontos do rosto que ela gosta, né? De afinar, de contornar. Então, eu sempre gosto de fazer aqui e no nariz, mas isso é muito particular, tá, gente? Então, se você faz o contorno diferente, se outra blogueira que você gosta de acompanhar faz o contorno diferente também, tá tudo bem, tá tudo certo. Todos eles estão certos. Vamos lá aprender. Gente, desculpa essa bateção, tá? Toda vez agora que eu vou gravar é barulho de obra, é bateção, mas a gente vai mesmo assim. Pro pó, gente, eu vou usar esse pozinho aqui da Oceane. Vocês podem ver que eu uso muito, né? Eu uso demais esse pozinho, é o Retouch My Glam. Eu acho ele ótimo e a gente pode passar no rosto inteiro, aproveitar que a gente tá no verão, que a gente precisa que essa maquiagem dure bastante, especialmente se a sua pele formista, oleosa, capricha no pó, que a gente vai fazer essa maquiagem ficar linda o dia inteiro. Eu, gente, vou usar um pouquinho de bronzer. Esse bronzer aqui, que é o Sun Hit do Boticário, eu tô apaixonada. Olha que lindo que ele é. Ele é muito lindo. E eu vou dar uma bronzeadinha no meu rosto, mas assim, gente, bem de leve, tá? Eu vou só passar um pouquinho aqui. Vamos agora para o blush. Eu vou escolher, gente, esse blush aqui, tá vendo? Que ele é um tom bem natural, bem mesmo aquela carinha de saúde que a gente brinca, né? Super natural, ele é da Gloxmi. Eu adoro essa paletinha aqui. E a gente pode passar mesmo, vai ser tudo bem clarinho a partir de agora, para a gente deixar o destaque para cá. E a gente pode passar aqui embaixo na maçã do rosto, sempre com muito cuidado para não ficar aquela chinelada na cara e roubar a tensão aqui dos olhos. Para o iluminador, eu vou usar o Soft and Gentle da MAC, porque ele fica bem natural na minha pele, tá vendo, ó? Ele fica bem bonito para quem tem a pele clarinha e ele deixa um brilho bem natural, muito bonito, vocês vão ver. Ai, gente, estou apaixonada por essa maquiagem. Eu não tinha feito teste, eu não peguei muita inspiração, eu não sabia muito para onde ir, estou tão feliz com o resultado. E para a gente fechar essa maquiagem, eu vou passar o batom. Eu escolhi o Velvet Teddy da MAC, que é um nude bem famoso. Eu escolhi esse, não é porque é da MAC, é pelo fato dele ser um nude mate. Eu vou passar um batom bem mate mesmo. E depois eu vou até passar, assim, só um pouquinho de gloss. Mas a gente não pode deixar muito cremoso e dar muito destaque para a boca. Então foi só por esse motivo que eu escolhi. Mas você pode escolher o seu batom nude preferido, desde que ele tenha esse acabamento mais mate. Eu vou passar, gente, só um pouquinho desse gloss aqui que eu tenho, que é o Magic Carpet da MAC. Só um tiquinho aqui, assim, ó. Só bem no meinho, sabe? E tá pronta, gente! Essa foi a minha maquiagem, o meu tutorial de maquiagem, nos tons de Classic Blue, que é a cor de 2020. Quero saber o que você achou. Comenta pra mim aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar seu like. Vai lá no canal das meninas agora para ver o que elas prepararam para essa nossa collab. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau!